Saudações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, pois temos muitas coisas a poder tratar aqui hoje com vocês, que é o seguinte meus amigos, o primeiro assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho é sobre o remake do modo Conquest de Mortal Kombat Deception, feito aí por um fã, mais precisamente por um cara que trabalha na iBalist, que vocês vão entender daqui a pouquinho, ele postou uma imagem lá do que seria o Shujinko nesse remake, vocês vão ver, tá muito da hora. E também sobre o Ed Boon ter comentado aí no Twitter recentemente que eles tentaram, cara, trazer o Jean-Claude Van Damme no Mortal Kombat X e no Mortal Kombat 11, rapaz, sim, isso de fato aconteceu, vocês vão entender tudo daqui a pouquinho, então já dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá meus amigos, o que que tá rolando? Deixa eu trocar a minha tela aqui pra vocês começarem a entender tudo que tá acontecendo nesse negócio, que é o seguinte ó, primeiro nós tivemos aqui o tweet do JustMColumn, que é esse cara que a gente já trouxe várias vezes aqui no canal pra vocês, ele é um dos funcionários aí, né, dos colaboradores no caso, que trabalham na iBalist, que tá fazendo aí o Mortal Kombat Trilogy Remake 4K pra nós, entendeu? E aí, ele postou recentemente que ele está assim, na verdade já era um desejo dele, tá, ele vinha falando isso há um bom tempo já, de fazer um remake do modo conquest do Mortal Kombat Deception, que protagoniza o Shujinko e tudo mais, e aí ele postou esse tweet aqui falando o seguinte, pessoal, ó, ah, Shujinko, você chegou? Vamos começar. E aí, ele postou essa imagem aqui, como vocês podem ver aí agora na tela, mano, do render do Shujinko que ele já tinha feito há um bom tempo, ele mesmo comenta aqui um pouco mais abaixo, eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês ainda, que esse render do Shujinko aqui, ó, ele já fez tem um tempinho já, e que já era do desejo dele, desde antes eu acho, ou quando ele começou a trabalhar no Mortal Kombat Trilogy Remake, de fazer sim esse remake do conquest do Deception, entendeu? E como vocês podem ver aqui, cara, tá da hora pra caramba, a gente tem essa versão aqui um pouco mais jovem, quando o Shujinko tá no início de carreira dele ali no modo conquest, com o cabelo mais curtinho e tudo mais, e aí quando ele passa por treinamentos e tudo, o tempo ali avança um pouco no modo conquest, a gente já vê ele com o cabelo um pouco mais comprido. E aí ele não trouxe ainda pra nós a versão do Shujinko já mais velho, que a gente tem inclusive lá pra poder jogar no Mortal Kombat Deception e tudo mais, isso é uma coisa que ele deve apresentar pra nós daqui um tempinho, entendeu? Porque ele tá voltando, pelo que eu entendi aqui, a trabalhar nesse projeto novamente, saca? Então a gente deve ter novidades aí, daqui alguns dias, talvez, sei lá, mês que vem, final do mês, alguma coisa do gênero, que vocês vão entender daqui a pouquinho porque eu tô falando isso. E aí, cara, ó, vamos aqui pra um outro ponto, só essa imagem aqui, cara, já me deixou muito ansioso pra poder ver o que mais ele vai fazer com relação ao modo conquest remake aí do Mortal Kombat Deception. E aqui embaixo, meus amigos, ó, teve um cara do arquivo Mortal Kombat, olha só, rapaz, esse perfil delicioso aqui, que sempre traz novidades acerca de Mortal Kombat aí, recomendo demais, pessoal, que vocês acompanham o arquivo Mortal Kombat, eles têm canal no YouTube, têm perfil aqui no Twitter, eles fazem um trampo, ó, excepcional em cobrir qualquer coisa, qualquer notícia relacionada a Mortal Kombat, tamo junto aí, galera do arquivo Mortal Kombat, é nóis, manos. Eles perguntaram pro Justin McCollum, ó, com o seu trabalho no Mortal Kombat Trilogy HD, o projeto Conquest Mode do Mortal Kombat Deception será interrompido? E aí, o nosso querido Justin McCollum veio aqui e respondeu o seguinte, não, não, claro que não, o Conquest HD nem está na lista da e-balística, ou seja, o foco da empresa ali é justamente produzir o Mortal Kombat Trilogy Remake e apenas isso, eles não estão com outros planos no momento para a franquia Mortal Kombat, Então, o foco dos caras realmente vai ser isso, mas, vamos continuando aqui, ó, é apenas um projeto paralelo no qual quero trabalhar se tiver tempo. Na verdade, essas capturas de telas são antigas, a e-balística barra MK Trilogy HD vem em primeiro lugar. Então, por isso que ele comenta aqui nesse tweet dele, ó, tipo, ah, Shujinko, você chegou, vamos começar e tal, porque é realmente uma parada agora que ele está tendo um pouco mais de tempo, eu acredito, para poder desenvolver tudo isso aqui que ele tem que desenvolver, mas ele comentou aqui que a prioridade dele trabalhando para a e-balística e também da própria empresa é realmente deixar o Mortal Kombat Trilogy Remake lá pronto, entendeu? Fazer tudo que eles precisam fazer e tal. Eu fico muito contente com esses tweets aqui, porque a gente vai ver, por parte do Justin McCollum, por mais que demore, cara, porque eu acho que vai demorar, entendeu? Um Conquest do Mortal Kombat Deception vindo aí, mano, eu quero muito ver como é que isso vai ficar. Um Remake ali nos modos do que eles estão fazendo no Mortal Kombat Trilogy Remake e tal. Quem sabe eles terminando esse projeto deste jogo, né, do Trilogy, eles não migram para esse projeto que o Justin McCollum já começou, alguma coisa do gênero. Só o futuro vai dizer, entendeu? Mas vai acontecer pelo jeito, a gente só não sabe exatamente quando que vai vir aí esse Remake do Conquest apenas do Mortal Kombat Deception. Só para poder deixar claro, viu pessoal, não é o Remake do Mortal Kombat Deception como um todo, ele diz aqui que ele vai fazer o Remake apenas do Conquest, beleza? E aí, ó, nós tivemos aqui mais alguns tweets também do nosso querido Justin McCollum falando aqui agora da Unreal MetaHuman, olha só. Agora que Unreal MetaHuman está trabalhando para a Maya, que é o software que ele usa para poder fazer essas modelagens e tudo, será muito mais fácil para mim animar a sequência de abertura do Conquest com os personagens, interpretando os personagens de Mortal Kombat na vila de Shujinko. Ficou um tiquinho esquisito aqui a tradução literal, mas deu para a gente poder entender. Ele simplesmente está dizendo aqui que agora o Maya está com um recurso que vai facilitar para caramba para ele poder fazer o que ele precisa nesse trabalho aí do Remake do Conquest que ele está querendo fazer aí futuramente para nós, entendeu? Para poder entregar futuramente para nós. E aí, mano, ainda no Justin McCollum aqui, uma parada interessante que ele menciona é essa enquete aqui que ele colocou, ó, qual dessas arenas clássicas que não retornaram no 3D desde antes do Mortal Kombat 9 você gostaria de ver voltar e redesenhado, renderizado em 3D para vocês. Aqui está por você, na real, por conta até mesmo da enquete que ele está colocando, ó. E aí vocês podem ver, eu fiz uma votação aqui só para poder ver o resultado final, coloquei esse Portal e Combat Tomb do MK2, que é, na verdade, o que está sendo mais votado, depois o The Pit do Mortal Kombat 1, e aí vem o The Bank do Mortal Kombat 3 e depois o Palette's Gates do Mortal Kombat 1. Nossa senhora, mano, ele fazer qualquer um desses cenários aqui, sabe, refazê-los, na verdade, e trazer ali no nível que ele fez o Soul Chamber e tudo, vai ser muito, muito foda, mano. E aí, meus amigos, vamos para o outro assunto desse vídeo, que é o nosso querido Ed Boom aqui, fazendo essa postagem tranquilamente de buenas, entendeu? Falando aqui, ó, sempre que vejo isso, imediatamente penso em nós fazendo o primeiro jogo de Mortal Kombat, entendeu? Não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que o Bloodsport, que é o grande dragão branco, entendeu? Foi uma inspiração para o Mortal Kombat, tanto é que eles queriam trazer o Van Damme para poder fazer o personagem que seria ali o Johnny Cage, né? Que foi o Johnny Cage, na verdade, depois, porque o Van Damme, na época, ele recusou o trabalho. Besta demais, mas tá bom, né? Prioridades, prioridades. E aí, um cara veio aqui e perguntou para o Ed Boom o seguinte, mano, ó, deixa eu até traduzir aqui para vocês. Já pensou em ter uma skin de Van Damme para o Johnny Cage no Mortal Kombat X, 11 ou Jogos Futuros? Isso seria literalmente um sonho se tornando realidade para o meu amor pelo Jean-Claude Van Damme. O cara é super fã do Jean-Claude Van Damme e tal, um ator muito da hora mesmo. Pelo menos quem é da década de 90 ali, mano, acompanhou bastante os filmes dele. E aí, o nosso querido Ed Boom foi sucinto aqui, mano, e colocou, sim, em ambos os jogos. Ou seja, eles tentaram trazer, sim, Jean-Claude Van Damme para o Mortal Kombat 11 e o Mortal Kombat X também, mas, pelo jeito, o negócio não foi para frente, mano. O que a gente consegue pensar com base nisso daqui é, eles tentaram, sim, uma aproximação, eles devem ter entrado em contato com o agente do Jean-Claude Van Damme, ou com ele mesmo direto, não sei. Feito ali uma proposta, a gente gostaria demais de ter você, a sua aparência e tal nos nossos jogos ali, já que o nosso personagem ali, o Johnny Cage, foi inspirado em você por conta do grande dragão branco e tudo. Pelo jeito, a gente não sabe como é que foram essas negociações, a gente não sabe se foi uma questão de time mesmo, o cara devia estar muito ocupado e não podia. A gente não sabe, mas houve uma recusa aí. Acabou realmente não acontecendo mais uma vez. Mas eu acho que seria foda pra caramba, porque eu sou muito fã do Jean-Claude Van Damme também, dos filmes dele, eu gosto pra caramba, principalmente os mais antigos. É um tanto quanto triste ver esse tipo de coisa assim, sabe? Porque eles tentaram em dois jogos e tal, e os caras ainda assim não quiserem. É, agora não, não dá e tal. Poxa, mano, seria uma parada muito foda. A gente ter o cara que inspirou o Johnny Cage ali como uma skin dentro do Mortal Kombat, pra gente poder escolher. Mas fazer o quê, né, mano? Vamos ver se no próximo Mortal Kombat eles tentam de novo e quem sabe eles não conseguem, né? Ou então os agentes lá do Jean-Claude Van Damme estão de birra, ele mesmo tá com birra, sei lá, e eles acabaram desistindo. Só o futuro vai dizer, né, meus amigos? Então eu espero que vocês tenham curtido aí mais essas notícias aqui acerca do Mortal Kombat, do mundo de Mortal Kombat aí pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso daqui que eu falei, desse remake do Modo Conquest, do Justin M. Colum ali ter feito aquela enquete, qual daquelas arenas clássicas vocês gostariam de ver retornando aí totalmente refeita, e também essa parada aqui do Jean-Claude Van Damme, velho, deles terem tentado colocar a skin dele no MKX e no 11. O que vocês acham que aconteceu, cara? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver os comentários de cada um, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais... Fui, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho